Aniversariante ou Santônio? Vamos mandar o que é que você está escutando ali do Zanetti? Na celular Largada, você lembra? Um, dois, três, e vai Meu orgulho cair Quando subir o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar Um circo e um asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade e um querosene Tô beijando esse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto cê não vai Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina De novo eu fechando esse bar Tô tentando apagar A senhora eu me chamo de arraste Em silêncio de camada Tratando as garrafas Aloegrada é amigável